Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Estamos aqui rezando o Terço da Divina Misericórdia. Sexta-feira, dia da paixão, dia da morte de Jesus. Queremos pedir a Jesus que derrame o seu preciosíssimo sangue sobre todos os nossos doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho é nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apadeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado, direito de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que juraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos receber agora a benção da saúde. Oremos, curai o Redentor Nosso pela graça do Espírito Santo, o sofrimento dos nossos enfermos. Sarai suas feridas, perdoai seus pecados, expulsai para longe deles todos os sofrimentos espirituais e corporais. Concedei-lhes plena saúde de alma e corpo, a fim de que, restabelecidos pela vossa misericórdia, possam retomar as suas atividades. Eu te peço, Senhor Jesus, neste dia da tua paixão, que o teu sangue preciosíssimo seja derramado sobre todos os que estão doentes do corpo e da alma, para que a tua poderosa intercessão recupere da enfermidade e da doença os que foram por ti salvos na fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Bom fim de semana para você. Amanhã, de manhã, nós teremos ordenações, grande festa na nossa Igreja de Santo Amaro. Um padre diocesano será ordenado e três diáconos da Fraternidade Salvista. Participe conosco, reze por nós e depois terá missa no Santuário, Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus e durante o fim de semana estaremos nas paróquias. Fique com Deus em um abençoado fim de semana.